Olá, eu sou a doutora Thalia Maia, eu sou ginecologista em Brasília e hoje eu vou responder a vocês uma dúvida que foi feita pelas meninas do grupo do Facebook Ginecologia DF. Porque elas queriam saber se jovens que nunca tiveram filhos podem colocar a DIU, independente de ser o de cobre ou o DIU de hormônio. E a resposta é sim. E quem nunca teve filho pode colocar o DIU sim sem problema nenhum. O que acontece é que em alguns casos a taxa de expulsão pode ser um pouquinho maior nos primeiros meses e o desconforto na hora do exame, na hora da colocação do DIU pode ser um pouco maior. Então o que eu tenho aqui é o DIU de hormônio, nessa hastezinha a presença de progesterona, ele não tem estrogênio, é só progesterona. E esse outro DIU é o DIU de cobre, o que ele tem no lugar do hormônio é o cobre. Então, na hora da colocação, a gente faz como no exame ginecológico, né? Então aqui é onde tem a penetração e a vagina. O que a gente faz é, com o insertor, passar pela vagina e ultrapassando o colo do útero, chegando até o útero, pra poder colocar o DIU lá. Então nessa areazinha, que é onde tem o colo, porque nunca teve dilatação por conta do parto, então é mais estreitinho, esse é o momento que pode haver dor, né? Mas isso pode ser controlado por algumas orientações, então sendo orientado direitinho, em que momento que isso vai acontecer, geralmente as pacientes ficam mais tranquilas. Quem não dá conta e tem muita dor, precisa ir até o centro cirúrgico e colocar sobre sedação. Mas a resposta é sim, vocês podem colocar o DIU sem problema nenhum. E eu vou estar explicando isso em outros vídeos também, se vocês quiserem continuar assistindo. Então acompanhem meu canal e curtam minha página no Facebook e recebam outras informações sobre saúde da mulher.